Então já ganhei a gravidão, mas não sei o que mais acho que é falta de confiação Você me quer incomodão, ocupar de lotão, por tentar ganhar seu coração Todo mundo erra, todo mundo erra sempre, todo mundo erra Então já ganhei a gravidão, não sei o que mais acho que é falta de confiação Então já ganhei a gravidão, não sei o que mais acho que é falta de confiação Por isso é que eu vou me mandar, vou embora agora, vou embora agora Me guarda o planeta, a velocidade não vai, vou nem saber se eu morrer Eu vou solitar em mim, todo mundo erra sempre, todo mundo erra sempre, todo mundo erra Então já ganhei a gravidão, não sei o que mais acho que é falta de confiação Por isso é que eu vou, por isso é que eu vou me mandar Eu vou, por isso é que eu vou, por isso é que eu vou, por isso é que eu vou Eu vou, por isso é que eu vou, por isso é que eu vou, por isso é que eu vou